Fala galera da psicologia, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um fisiologista russo que contribuiu muito para o campo da psicologia experimental, utilizando o seu famoso método do condicionamento clássico, resultando assim no maior reconhecimento para o behaviorismo. O seu nome é Ivan Pavlov, então já deixem aquele like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. Feito tudo isso sem mais demoras, vamos direto ao assunto. Ivan Pavlov, filho primogênito de um pastor na pequena cidade de Riazan, na Rússia, estava destinado a seguir os passos do pai, mas depois de um tempo ele abandonou a sua preparação no seminário local e transferiu-se para um curso de ciências naturais na Universidade de São Petersburgo. Após se formar, em 1875, ele se matriculou numa academia de cirurgia médica, no qual ele recebeu um título de doutor e também mais tarde ele se tornaria membro dessa academia. Em 1890, ele se torna professor de uma academia médica militar e também é diretor do departamento de psicologia do Instituto de Medicina Experimental. Nesse mesmo Instituto de Medicina realizou a sua famosa investigação das secreções caninas, o que lhe rendeu o prêmio Nobel em 1904. Ele se aposentou oficialmente em 1925, mas ele prosseguiu com seus experimentos até morrer, em fevereiro de 1936, em decorrência de pneumonia. Bom, falei um pouco sobre a biografia de Pavlov e a sua principal obra foi lições sobre o trabalho das principais glândulas digestivas. E agora eu vou focar para vocês um pouco na questão do experimento de Pavlov e também o condicionamento clássico propriamente dito. Muitas das descobertas fundamentais ocorridas nos primórdios da psicologia moderna resultaram de pesquisas de cientistas de outras áreas. E um dos mais conhecidos, né, desses primeiros pioneiros foi justamente o fisiologista russo Ivan Pavlov, cuja as investigações sobre a salivação de cães durante a digestão levaram a conclusões inesperadas. Ao longo da década de 1890, Pavlov empreendeu uma série de experimentos em cachorros usando dispositivos implantados cirurgicamente para medir o fluxo de saliva quando os animais eram alimentados. Ele percebeu que os cães salivavam não apenas enquanto comiam, mas também quando sentiam o cheiro de algo apetitoso ou enxergassem o alimento. Os cães também salivavam ao antecipar a chegada de comida pela simples aproximação de um dos cuidadores. Essas observações motivaram Pavlov a investigar a conexão entre os vários estímulos e as respostas que suscitavam esse acontecimento. E em um dos experimentos, ele ligou um dispositivo chamado metrônomo antes de oferecer comida aos cães. E ele repetiu esse processo várias e várias vezes até os animais associarem o som desse dispositivo a uma boa refeição. E o resultado desse condicionamento foi que eventualmente os cães salivavam em resposta ao simples clique do metrônomo sendo acionado. Em experiências posteriores, Pavlov substituiu o metrônomo por um sino, uma campainha, uma luz piscando e até apitos de variados sons. Mas, todavia, não importava a natureza do estímulo, pois o resultado era sempre o mesmo. Porque se a associação entre o estímulo neutro, a campainha, a luz e o apito e a comida tivesse sido estabelecida, os cães respondiam ao estímulo neutro salivando. Pavlov então concluiu que a comida oferecida aos cachorros era um estímulo incondicionado, porque suscitava uma resposta que não fora apreendida ou incondicionada. Nesse caso, a salivação. O clique do metrônomo, no entanto, só se tornava um estímulo à salivação após sua associação à comida ter sido apreendida. Pavlov então deu o nome a isso de estímulo condicionado. A salivação provocada pelo clique do metrônomo também era um aprendizado, logo recebeu o nome de resposta condicionada. Em testes posteriores, Pavlov demonstrou que respostas condicionadas poderiam ser reprimidas ou desaprendidas, caso o estímulo condicionado fosse repetido muitas vezes sem ser seguido de comida. Provou também que uma resposta condicionada podia ser tanto mental quanto física, realizando experiências em que estímulos variados eram associados à dor ou alguma ameaça, suscitando respostas condicionadas de medo ou angústia. O princípio atualmente conhecido por condicionamento clássico ou pavloviano, bem como o método experimental de Pavlov foi um marco revolucionário para a emergência da psicologia como uma disciplina de fato científica e não filosófica. A obra de Pavlov então teve enorme influência no trabalho dos psicólogos behavioristas americanos John Watson e Skinner. Então chegamos ao final de mais um assunto. Espero que tenham gostado desse sobre o behaviorismo. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo nas redes sociais que vai estar ajudando muito no crescimento do canal. E espero vocês nos próximos vídeos. Aquele abraço!